Salve microempreendedores, sejam bem-vindos aqui no canal Terrenda, o canal do MEI. E hoje, galera, a gente vai falar de importação, ou seja, como que o microempreendedor individual deve fazer para estar comprando mercadorias de qualquer lugar do mundo e revendendo aqui no Brasil de forma legal. Então, antes da gente iniciar o nosso vídeo, please leave your like and subscribe to the channel. Eu vim tentar falar isso aí, gente, em chinês, mas desistir porque, olha só se tem condições. Definitivamente, né, pessoal? Não dá mesmo, né? Mas, seja em chinês, japonês, coreano, inglês, senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Com toda certeza, muitos de vocês já sabem e até mesmo já compraram da China, Estados Unidos e outros países através de sites como AliExpress e eBay, por exemplo. Mas a pergunta, pessoal, que eu quero fazer para vocês aqui hoje é se você fez ou está fazendo isso de forma legal. Isso porque existe uma diferença muito grande entre comprar uma mercadoria para o seu uso e consumo e comprar um produto com a intenção de revendê-lo. Eu já falei isso aqui diversas vezes no canal, né, mas eu acho que vale a pena a gente repetir, principalmente aqui nesse vídeo, né, a gente está trazendo um assunto diferente do que a gente costuma abordar aqui no canal. Então, pode ser que você tenha caído de paraquedas aqui. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que uma das principais razões, gente, de existir o CNPJ é para separar aquilo que é da pessoa física, né, aquilo que você compra usando o CPF e aquilo que você compra usando o CNPJ, né, no caso da sua MEI. Exemplo, se eu comprar essa cadeira que eu estou sentado aqui nesse momento, né, para colocar lá na varanda de casa e sentar e dar uma relaxada, eu vou, obviamente, utilizar o meu CPF, essa cadeira do Marlon, pessoa física. Agora, se a minha intenção é comprar essa mercadoria aqui com o intuito de revendê-la ou então usar ela aqui na minha empresa, aí eu vou utilizar o CNPJ. A mesma coisa, gente, a mesma regra, né, você vai aplicar quando for importar uma mercadoria. Se você está importando com o intuito de consumir e usar, utilize o seu CPF. Agora, se a intenção é revender, você tem que fazer isso utilizando o CNPJ da sua MEI. Então, se você está importando mercadorias com pessoa física, seja através de compras em sites ou qualquer outra modalidade de importação, se a intenção, gente, for comercializar essas mercadorias, você está realizando uma operação ilegal e mais cedo ou mais tarde vai ter problemas com a Receita Federal. A boa notícia, gente, é que os Correios possuem um sistema de importação muito prático, pode-se dizer que quase gratuito se comparado aos seus concorrentes, né, se eu não me engano, eles cobram R$15 por operação e que está acessível a nós microempreendedores individuais através de um simples cadastro que eu ainda vou mostrar como fazer aqui nesse vídeo, onde assim você vai poder comprar mercadorias de qualquer lugar do mundo e nacionalizá-las, né, pra posteriormente revendê-las de forma legal. Ah, Marlon, mas o sistema dos Correios, né, só permite que eu compre até R$3.000 por operação. Já lá no outro sistema eu consigo um limite de até R$50.000. Galera, tira essa ideia da cabeça aí de habilitar no radar, né, de comprar contêiner fechado, de contratar despachante doaneiro, gente, porque isso definitivamente não é para nós microempreendedores individuais e eu já explico pra você por quê. Pessoal, na data em que eu gravo esse vídeo, o dólar está custando mais ou menos R$5. Isso significa, né, que cada operação onde você utilizar o limite máximo do sistema dos Correios, né, que é R$3.000,00, como eu disse pra vocês agora há pouco, vai resultar em R$15.000,00. E se você fizer isso por apenas 4 meses, já vai quase estourar o limite de compras do microempreendedor individual, que é R$64.800,00. Presta atenção aqui, pessoal, pra não fazer confusão. Então, tô falando de limite de compras e não o limite de faturamento bruto anual do MEI, que na data de hoje é R$81.000,00. Segundo o artigo 28 da Lei Complementar 123, lá no inciso 10, diz que o MEI só pode comprar até 80% do seu faturamento bruto. Então, né, eles entendem que é impossível, né, que a pessoa tenha uma margem de lucro menor que 20%, né, por isso que há também esse limite de compras. Se você não sabia disso, né, tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu explico mais detalhes a respeito do limite de compras do MEI. Então, definitivamente, gente, como MEI, não adianta você gastar dinheiro pra habilitar no radar Syscomex, porque embora lá, né, você tenha um limite de compras de 50 mil dólares, cá, como microempreendedor individual, né, você vai poder comprar no máximo 64.800 por ano. É claro que se você comprar um container de 50 mil dólares, vai conseguir um preço muito melhor nas mercadorias e, se eu não me engano, vai ainda ter uma tributação mais baixa. Mas, como MEI, gente, isso tá fora de cogitação. Na verdade, né, até como ME já fica difícil, né, porque você já quase estoura o limite da ME, que é 360 mil nesse comprar 50 mil dólares de mercadorias pra revender. Mas, deixa, gente, isso pra lá, como eu disse pra vocês, esqueça a ideia aí de habilitar no radar Syscomex. E se você quiser cadastrar no sistema dos correios, eu vou deixar aqui na descrição, né, o primeiro link pra você clicar e fazer o seu cadastro, que é bastante simples de ser feito. E no segundo link, que eu também tô deixando aqui embaixo na descrição, você encontra um guia gratuito pra download, onde nele contém todas as informações que você precisa saber a respeito desse sistema de importação dos correios. Corre lá, né, faz o seu download. Não é aqueles links que a gente costuma ver por aí, onde você tem que digitar seu nome completo, lugar onde você mora, e-mail, nada disso, gente, só clicar mesmo e fazer o download, né, pra você obter informações como prazo de entrega, o valor que os correios cobra, né, por esse sistema, que eu já até adiantei pra vocês, que é R$15,00 por operação. E também a questão da tributação, né, que é algo bem interessante pra você ler e tá lá nesse guia, que é disponibilizado, né, foi criado pelos próprios correios. Beleza? Pessoal, antes da gente finalizar o vídeo aqui, né, eu quero deixar claro pra vocês que eu não sou nenhum expert no assunto de importação, né, afinal de contas, esse aqui é o canal do MEI, né, não o canal do importador. Mas se esse vídeo aqui tiver uma boa relevância, eu vou trazer uma pessoa especializada no assunto pra explicar tudo pra vocês nos mínimos detalhes. E quando a gente fala aqui no YouTube de boa relevância, é claro, né, eu tô me referindo àquele velho like, né, que você, com simples, né, com poucos segundos, né, simples passos, clica no joinha aqui embaixo e deixa ele registrado. Peço também, né, que compartilhe esse vídeo pra que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis e assim eu me sinta mais motivado a trazer outros conteúdos como esse aqui no canal. Um grande abraço, fica com Deus. aí na tela eu deixo outros vídeos aqui do nosso canal e até a próxima, se Deus quiser.